O governador Wilson Lima reinaugurou o Caique Mais Dr. Afrânio Soares no Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Após a revitalização, a unidade ampliou o atendimento de crianças e adolescentes, passando de 0 a 14 anos para 0 a 17 anos. O Caique Mais tem agora oito novas especialidades médicas, entre elas, reumatologia, fonoaudiologia e psicologia. Quem esteve no local ficou satisfeito com a agilidade do atendimento. O atendimento muito bom, muito rápido as consultas também, que eu botei no sistema, está com uma semana e já foi chamado o reumatologista. Eu sou muito grata a tudo isso. Isso me deixa muito realizado, não enquanto governador, mas enquanto cidadão, enquanto alguém que acompanhava os problemas da área da saúde. E é assim que a gente vai continuar seguindo, fazendo entregas. O governador também anunciou a inauguração de unidade de UTI no município de Tefé, ainda neste mês. Terça-feira, nós vamos lá em Tefé. A estrutura está pronta para ser entregue. Aconteceu um acidente, um rapaz se acidentou de moto e precisava vir para a capital. Ele precisava de uma UTI e me ligaram. Governador, eu tenho uma demanda de um paciente que precisa de uma UTI, mas o senhor ainda não inaugurou. Eu disse, meu amigo, a vida é mais importante. E o que eu estou trabalhando é para salvar vidas. Nunca teve nenhum governador que investiu tanto aí nessa saúde. Nós temos investimentos importantes em estrutura de saúde. O secretário estadual de saúde anunciou duas grandes obras, a reforma e ampliação dos hospitais João Lúcio e Francisca Mendes. Nós temos investimentos em saúde aí. Governador determinou a construção de novos hospitais do chão. Nós vamos ter nova maternidade, novos hospitais. Vamos ter um monstro do hospital em Manacapuru. Determinou reforma e ampliação. Não sei se o doutor Silvio está aqui. João Lúcio vai ganhar uma big reforma. Nós temos aí o Francisca Mendes. Além desse projeto de ampliação dos 17 que eu falei, o governador autorizou e lançou o programa Revitaliza Mais Saúde, que ele vai revitalizar 28 de nossas unidades. Durante a reinauguração, a Secretaria de Saúde alertou aos pais sobre a necessidade de manter os dados das crianças atualizadas no sistema do SUS. Siga bem informado, nos acompanhe e se inscreva em nosso canal no YouTube ao portal Real Time 1. e se inscreva no canal no YouTube.